Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa aqui desse tal de Kudo Miner. Eu recebi um comentário aqui no nosso canal do YouTube da Né da Tua Conta, ou do Né da Tua Conta, né, não sei. Comentou assim, Oi Marinho, se puder fazer uma avaliação do Kudo Miner, não compreendi a mecânica e acho que ao invés de ganhar cripto, vou explodir o meu PC e a conta de luz. Então vamos dar uma olhada no que é esse tal de Kudo Miner. Eu entrei aqui no site, né, tem aqui tudo bonitinho, vê-se que é uma plataforma de mineração. Então o que a gente tem dentro desse mercado? A gente pode dividir aí em, podemos dizer aqui, quatro tipos de coisas diferentes para a gente ganhar dinheiro nesse mercado que a gente está. Então a gente vai ter os jogos NFTs, que são jogos mesmo, Tipo o Rollercoin, que é jogo mesmo, tem um tal de Upland, que eu vi muita gente falando sobre ele depois que o Jamie caiu e tal. Tem o Sunflowerland, que é jogo mesmo. Então como você faz para identificar um jogo? É aquele que se você não jogar, você simplesmente não vai ganhar absolutamente nada. Então esse é o primeiro ponto, jogos NFTs. Temos Falset Games e Falsets, que são coisas que você ganha frações de centos de dólar por fazer alguma tarefa, por visualizar um site, por clicar em alguma coisa. Então são fraçõezinhas, tipo, você clicou num site lá, você vai ganhar 0.001 centos de dólar, que é menos de um centavo. Mas de grão em grão, a galinha enche o papo e você consegue ganhar, sei lá, um dólar nessas Falset Games, que já dá para fazer alguma coisinha, né? Um dólar é sempre um dólar. A gente tem também as plataformas de rendimentos diários. Essas são as mais perigosas e as que você mais precisa ter atenção. Jamely, por exemplo. Muita gente falava que era um jogo, jogo NFT, jogo NFT, mas não era, porque você não tinha o que jogar. Você colocava um dinheiro, até tinha um bichinho desenhado lá, bonitinho, ficava atacando lá. Eles construíram o Jamely para que desse essa impressão que era um jogo, mas na verdade era uma plataforma de rendimento diário. E todas essas que são plataformas de rendimento diário, você precisa ficar com dois pés atrás e nunca arriscar dinheiro, muito dinheiro nisso. Opa, arriscar, arrisca dinheiro de pinga, né? Mas eu vi muita gente que perdeu muito dinheiro com o Jamely, com o Funny Egg também. Funny Egg era desenhado, bonitinho, dava a impressão de ser um jogo, mas também não é um jogo. É uma plataforma de rendimento diário, porque você não tinha o que fazer ali. Você comprava o ovo, colocava lá para incubar, não sei o que, e depois ele ia ficar rendendo para você diariamente, sem você precisar fazer nada. Então a gente precisa saber diferenciar o que é um jogo e o que é uma plataforma de rendimento diário. Fora isso, jogo NFT de verdade. As faucets, que pagam algumas frações de criptomoedas. As plataformas de rendimento diário, que são as mais arriscadas. A gente tem as mineradoras de criptomoedas, que são mineradoras, mineradores de verdade. Esse Kudo Miner, pelo que eu já dei uma olhada aqui no site, ele é um minerador de verdade. Então se você não entende o que é uma mineração de criptomoedas, eu vou tentar te explicar de uma forma bem chula, bem simples, que até uma criança de 10 anos entenderia. Porque eu mesmo, cara, se for para explicar coisa complexa, eu não consigo entender. Então vamos lá. A mineração de Bitcoin não é você pegar uma picareta e ir lá no meio de uma caverna e ficar batendo nas pedras até achar um Bitcoin. Não, tem nada a ver. Até dar essa impressão. Mas a mineração de criptomoedas, o que é? Quando você vai fazer uma transação de criptomoedas, essa transação é validada em uma coisinha chamada blockchain. O que é a blockchain? Por exemplo, se você vai fazer uma transferência de dinheiro de um banco para o outro, a gente tem o Banco Central que cuida de todas as validações dessas transações de dinheiro. Então é uma coisa centralizada pelo Banco Central. No Brasil, todas as transações de dinheiro, TED, DOC, PIX, estão centralizadas lá no Banco Central, na Casa da Moeda, que seja. São centralizadas num lugar. Tem um poder que toma conta de tudo. Ele que diz se está certo ou se está errado e eles fazem o que eles querem. No mundo de criptomoedas, com a blockchain, isso não está centralizado o poder para uma pessoa só. Então quando fala que é uma moeda descentralizada, é porque não tem ninguém tomando conta. Aí você pode pensar, nossa, mas isso não é ruim? Não! Porque foi desenhado de uma forma tão incrível essa parada de blockchain, que se eu for mandar para você 100 reais em Bitcoin, essa transação precisa ser validada, sei lá, por umas 15 pessoas. E quem são essas pessoas que vão validar? As pessoas que estão minerando Bitcoin. Então quando você põe a mineração de Bitcoin para ser realizada, basicamente você está oferecendo um pouco do processamento do seu computador e da energia da sua casa para ajudar a validar essas transações. E você não vai precisar ficar lá igual um contador maluco, mexendo, fazendo conta. Não! Tudo é feito automaticamente pela blockchain. Mas como a blockchain não é centralizada, ela não tem um servidor central de uma pessoa só, ela meio que está interligada atualmente em todos os cantos do mundo. Existem pessoas que investem em salas para fazer mineração de criptomoeda. No começo isso dava muito dinheiro. Mas aí conforme vai passando o tempo, a concorrência vai aumentando, vai acontecendo esses tal de halving de Bitcoin, que vai acontecer parece que ano que vem de novo, vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir minerar. Então há um tempo atrás tinha gente que ganhava muita grana. Você pegava uma placa de vídeo boa, montava um computadorzinho, mais ou menos, deixava ele lá na sua casa ligado 24 horas com um programa desse estilo, tipo Kudo Miner, instalado para ficar fazendo essas validações, que eles fazem automaticamente, rendia uma grana absurda. Hoje já não vale mais tanto a pena assim, então tem que ser analisado. Por exemplo, se deixar o computador ligado 24 horas fazendo essa mineração, no fim do mês, sei lá, você vai ganhar uns 200, 300 reais. Estou chutando aqui, tá? Aí você tem que avaliar se valeu a pena. Tipo assim, o aumento da sua conta de luz, você vai ter que ver se valeu a pena. Muita gente fala, ah, não vale a pena, gasta mais energia e tal. E não tem como a gente saber. Você tem que fazer a sua análise. Então o Kudo Miner é um programa que vai fazer essa mineração para você. E um outro detalhe, igual o Net da sua conta comentou aqui no vídeo, que ele não tinha entendido a mecânica. E eu acho que ao invés de ganhar cripto, eu vou explodir o PC e a conta de luz. E realmente, se você tem um PC fraco e coloca um programa para fazer essa mineração no seu computador, às vezes a capacidade de processamento do seu computador é tão baixa que quando o programa começa a rodar, o computador fica uma merda. Aí muita gente fala, ah, isso aí é vírus, não presta. Estão invadindo seus dados. Mas não, cara, só está pegando a capacidade de processamento para poder validar essas transações de Bitcoin. Se você já enviou moeda alguma vez pela Binance ou pela Metamask, você vê, principalmente na Binance, às vezes fica lá, né? Enviei aqui Dogecoin, por exemplo. Aí está lá, 0 barra 15. Esse 0 barra 15 é a quantidade de validações que tem que acontecer. Então vai precisar de 15 validações. E quem que vai validar? As pessoas que estão com esses mineradores ligados na rede, né? E 15 validações vai ser provavelmente 15 pessoas completamente aleatórias que vão fazer as validações. Aí isso é registrado num bloco e vai para cima da última validação que teve, que foi feita por outras pessoas aleatórias. Então por isso que a blockchain é um sistema tão seguro, não tem como. É impossível você hackear, tipo, mudar os valores, roubar a blockchain de alguma forma. É impossível. Porque a validação acontece em vários locais do mundo. E para que você conseguisse hackear e alterar alguma coisa nesse sistema, você teria que alterar toda a história do Bitcoin desde quando começou, cara. E é impossível. Não tem como. Então por isso que a rede da blockchain atualmente é tão segura. Essa questão de criptomoedas segura sim nas transações. Ninguém vai hackear. Só que a galera que dá golpe nesse sistema de criptomoedas também tem toda a segurança de que dificilmente você vai descobrir quem foi que te roubou, cara. Então essa segurança que existe serve tanto para a coisa boa quanto para o lado ruim. Por isso que existem tantos golpes dentro desse mundo. Porque a galera vai, pega, cria um projeto, arrecada uma grana, puxa o projeto da tomada e você não consegue descobrir de onde é essa pessoa, para onde foi esse dinheiro. Por quê? Está tudo lá na blockchain. Eles começam, transferem para cá, transferem para lá. E você nunca vai conseguir achar para onde foi toda a grana, cara. Você está entendendo? Então essa segurança da blockchain, ela pende aí dos dois lados, né? Enfim, o Kudo Miner é basicamente isso. Você instala o programa e vai colocar ele aqui para fazer a mineração. Essa mineração de criptomoedas. Se o seu computador for ruim, vai ficar muito lento. O meu computador, por exemplo, eu aguentaria deixar esse programa rodando, né? Numa capacidade mais baixa enquanto eu estou aqui trabalhando. Enquanto eu estou, sei lá, jogando um Camel BTC da vida. Enquanto eu estou jogando o Sunflower Land, que eu gosto bastante. Eu acho que eu só não conseguiria deixar ele ligado enquanto eu estou gravando e editando o vídeo. Porque a capacidade de processamento para eu poder fazer uma gravação e depois fazer a edição do vídeo é a carga muito alta. Se eu deixar isso aqui ligado enquanto eu gravo ou enquanto eu edito, lascou, velho. Vai dar um crash aqui no meu PC e vai quase explodir tudo. Mas vamos dar uma olhadinha melhor, né? A parte boa é que essa parada aqui, você não paga nada. Você simplesmente vai baixar o programa, vai instalar e vai começar a minerar para você. Então isso é muito bom, né? A gente vem aí de alguns golpes que teve essa semana e está todo mundo com 10 pés atrás antes de fazer qualquer coisa nesse mundo. Aí aqui ele tenta te explicar. São mais de 100 mil usuários ganhando criptomoedas usando esse minerador da Kudo. Aí você tem que baixar ele. Tem para Windows. Esses outros dois ícones eu não sei. Aí aqui ele dá uma explicação. Ganhe dinheiro com seu hardware ocioso. Ele vai usar o processamento do seu computador igual eu já expliquei. O Kudo Miner é um minerador de criptomoedas com muitos recursos que ajudam você a ganhar o máximo de dinheiro possível com o seu laptop ou PC. E ele é fácil de instalar, seguro em seu hardware e seguro de usar. Então é simples assim. Você instala, ele vai minerar. Depois você vai ter um dashboard aqui provavelmente que vai te dar relatórios de como foi sua mineração, quanto você ganhou por dia. Eu acho isso bem interessante. Aí aqui ele serve também para fazendas de mineração, que é igual eu falei para você. Tem pessoas que compram várias placas de vídeo ou tem umas que chamam ASICs, né? E cria aquela sala só para fazer mineração. Aí ele está falando aqui, ó. Se você instalar o nosso programa, você vai aumentar os seus lucros em até 30% na sua farm, na sua fazenda de mineração, né? É que é uma solução de elite que fornece controle total de todos os dispositivos e uma visão geral completa de suas farms de mineração em um só lugar para você tomar decisões perspicazes. Então as farms de mineração podem aumentar os lucros e diminuir a intervenção manual com a solução exclusiva da CUDO. Então ele oferece para você, que é uma pessoa normal, tem um computadorzinho, um notebook, vai começar a minerar no tempo ocioso que seja. E também oferece para quem já tem uma sala de mineração, põe um monte de placa de vídeo, um monte de ASIC lá. Ele fornece os relatórios para você ver quem está minerando mais, essas paradas. Eu não manjo tanto de mineração, eu entendo só um pouquinho. Aí tem aquela parte aqui, mineradores de sonda, né? Fala para automatizar a plataforma de mineração. Isso aqui não serve para a gente, somos pessoas normais. E tem aqui para lan house, que legal. Ó, potencial de ganho para o seu internet café. Aí está falando para você instalar na sua lan house isso aqui. Ó, parece que ele mede até a temperatura que está os computadores. Que interessante, cara. Então você que tem uma lan house aí tem talvez um potencial de ganho. Porque seu computador fica ligado o dia inteiro. Às vezes você põe uma mineraçãozinha lá, o computador já está ligado. Você põe uma paradinha dessa para minerar, você vai aumentar um pouquinho mais os seus lucros. Entendeu? E tem aqui para jogadores. Vamos ver. AFK, seu PC pode ganhar por você. Então aqui ó, Kudo Miner é super fácil, seguro de baixar. Mais de 100 mil jogadores já tem e eles adoram. Por quê? Porque sempre que eles querem algum tempo de inatividade nos jogos, nós temos as costas para ganhar algum dinheiro para vouchers Steam. compras no aplicativo ou até mesmo dinheiro vivo, né? Então o que ele está falando aqui? Tipo, você é gamer. Você tem um PC gamer? Normalmente os PC gamers são pancada. Tem um processador bom, tem muita memória, uma placa de vídeo top. Então esses computadores vão conseguir minerar mais do que um laptop normal. Só que aqui está claro. Você está AFK, você não está jogando, usa o seu computador para minerar um pouquinho de criptomoeda. A gente vai ganhar aqui para você, entendeu? Não é enquanto você joga, senão não aguenta. Às vezes tem um jogo que é muito pesado, sei lá. Você vai tentar fazer sua partida ali, precisa de um FPS melhor. Se você ligar um minerador, você lascou sua partida. O jogo vai ficar com aquele lag terrível. Então é basicamente isso, cara. O Kudo Miner é basicamente isso. Ele vai minerar para você, você vai instalar no seu computador. Aí você pode ler o site aqui para ver todas as informações. Eu acho que não é nem válido eu ficar lendo tudo aqui, que eu já expliquei o que ele vai fazer. Se o seu computador não é muito bom, ele vai começar a travar enquanto você estiver usando. Você pode fazer um teste. E se o seu computador começar a travar é porque ele meio que não está aguentando o seu uso junto com a mineração. Mas caso você tenha um computador que já fica ligado, mesmo que não esteja fazendo nada, talvez seja interessante você colocar uma solução dessas para começar a minerar no seu PC. Eu vou até tentar baixar aqui para a gente dar uma olhada como funciona. Só para o vídeo ficar bem completinho. Eu vou pôr aqui download. Aí você tem que fazer uma conta, né? Você pode fazer o Seguin com uma conta Google, uma Microsoft. Ou se colocar um e-mail, automaticamente eu vou usar a minha conta Google mesmo. Então olha aqui que legal. Eu usei minha conta Google, ele já me mandou aqui para um dashboard. Aí aqui vai mostrar os devices que eu tiver ligado, né? Fazendo a mineração. E no momento eu não tenho nada. Você vai ter que fazer um setup, né? Para poder instalar no seu computador. Aí está aqui, setup a device, que é tipo configurar uma máquina. Aí aqui ele pergunta, selecione o tipo de trabalho. Você tem um Windows, Ubuntu, um Kudo, um Wazic, que é aquela maquininha de minerar, né? Então eu vou colocar o Windows, continue. Continue. Aí aqui, ó. Eu achei que dava para mudar esse nome, mas não dá. Você tem que copiar esse nome, que é meio que o seu nome de usuário. Aí você dá um continue. Aí ele vai falar para você. Agora você vai instalar o programa. Então download Kudo Miner. Ele fez o download aqui. Eu vou abrir o arquivo. Eu tenho que instalar aqui no meu PC. E aí? Aí aqui ele pede o username, que foi aquele que a gente copiou antes de baixar, certo? Eu vou colocar aquele username aqui. E olha só, depois que eu instalei aqui, já apareceu o meu laptop aqui embaixo, ó. Ele está aqui, ó. Status Running. Quer dizer que está funcionando. Tem um hash rate aqui já. Começou, ó. Dois minutos. Aí se eu clicar aqui no meu laptop, ele vai trazer aqui os dados, ó. Está falando, ó, você vai ganhar em 30 dias 37 Kudos, que é essa moeda que ele está minerando. Coin Monero. Eu não sei que moeda é essa, né? Mas eu acredito que dá para a gente mudar isso aqui. Então aqui, ó, na parte esquerda, você tem lá embaixo a opção aqui, ó, Settings. Você consegue clicar lá. Vim aqui em... Tem a organização aqui, né? Que foi essa que a gente... Aqui eu posso trocar o nome da organização. Eu achei horrível esse nome. Números Ticad. Display Name. Vamos colocar aqui. Marinho Games. Pronto. Depois eu vou criar uma organização nova. Mas basicamente, aqui do ladinho, embaixo da organização, você tem Payment. Aí você pode escolher ali, ó. Display Coin. Eu escolhi para mostrar em dólar para mim, ó. US Dollar. E aqui, ó. Payment Coin. Eu posso escolher qual moeda que eu vou receber. Então aqui você tem Algorand, Bitcoin, Kudos, Ethereum. Ethereum e Moneiro. Eu vou colocar aqui em Bitcoin, que as outras eu não conheço. E Save. Agora sim. Tudo configuradinho. Vamos voltar lá nos nossos Devices. Tá aqui, ó. Revenue 30 Days. Tá aqui, 37 Kudos. Eu ainda não sei quantos... Quanto que valem esses Kudos aqui. Né? Mas eu queria que ele mostrasse esse Revenue aqui em dólares, não em Kudos. Eu achei que o computador ia ficar super lento o meu PC, porque eu tô com o programa de gravação ligado. Ele tá aqui executando já, ó. Tá fazendo essa mineração no meu PC. E eu não senti, assim, muita diferença, não. Acho que dá até para mim tentar deixar aí e fazer... Ah, agora mudou, ó. Ah, agora mudou. Agora sim. Foi só atualizar. Você viu? Eu mudei lá. Ali em Settings. Aí você vai ali em Payment. E tá lá. Display Coin. Aí você pode escolher se você vai querer exibir em dólar, em Kudo, no que for. Eu coloquei para exibir em dólar. Salvei. Quando eu voltei lá para a parte de Devices e dei um atualizar, um refresh, ele já mudou e mostrou para mim. Aqui, ó. Revenue em 30 dias. Ou seja, em 30 dias, deixando o computador ligado assim, eu vou ganhar 48 centavos de dólar. Que é quase nada. Ó, vai dar uns 2 centavos de dólar por dia o meu computador aqui minerando nessa velocidade, nesse hash rate. O legal é que você tem um dashboard aqui, vamos supor, se tiver mais computador, aí você pode pegar todos os computadores da sua casa, coloca para minerar. Aí é claro que vai aumentar essa mineração. Mas eu achei bem interessante. Não vou usar, tá? Já estou avisando que eu não vou usar, porque eu acho que é muito pouco eu deixar isso aqui ligado o dia inteiro. Tipo, pegando o processo da minha máquina para chegar no final do mês e eu ganhar 50 centavos de dólar. Para mim, não compensa nem um pouco. Mas talvez você tenha um computador parado aí. Talvez você tenha alguma coisa que você queira usar, fazer um teste. No caso aqui, 50 centavos de dólar em um mês, não contribui em nada nem com a minha conta de energia. Talvez o seu computador seja melhor que o meu. Depois que você instalar, você vai ver ali, pô, vou ganhar, sei lá, 2 dólares, 3, não sei. Vai depender de cada computador. Talvez até tenha algumas configurações que você possa fazer aqui para aumentar o hash rate, né? O poder de mineração. No caso, essa configuração é uma configuração padrão que é otimizada para performance. Ou seja, para que eu consiga deixar minerando enquanto eu uso o PC, para que não, tipo assim, interfira nas minhas tarefas do dia a dia. Aí vai dar isso aqui só. Deve ter alguma outra configuração para você deixar essa mineração mais forte. Usando, tipo, quase 100% da capacidade do seu computador, provavelmente você vai ganhar mais. Só que, dificilmente você vai ficar milionário com isso. Mas talvez seja uma boa opção de renda extra aí para você. E tem uma outra coisinha bem interessante. Caso você sinta dificuldade para estar mexendo aqui em todos os recursos, lá em cima, na bolinha ali onde fica seu nome, você pode clicar lá. Aí aqui onde está, English, United Kingdom, você pode vir e colocar português brasileiro. E aí pronto, ele vai traduzir tudo aqui para você. Vai ficar muito mais fácil para você entender tudo o que você pode fazer aqui. Nas configurações, tudo o que você pode mudar. Fica bem bacana, tá? E se você quiser conhecer esse sistema, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu, particularmente, não vou usar porque eu achei... Ah, aumentou um pouquinho. Para 52 centavos de dólar em 30 dias. Então tá aí, minha conclusão é... O Kudo Miner é legal, talvez não vai servir para todo mundo. Para mim, particularmente, eu não vou deixar ele executando aqui. Porque em 30 dias, 52 centavos de dólar não vai me ajudar muito, né? E talvez possa deixar meu computador muito lento, como eu estou o dia inteiro aqui trabalhando. Eu não acho que vai ser interessante para mim. E talvez possa ser interessante para você. Eu não sei o que você faz. Às vezes tem um computador lá que você não está usando. Você gostaria de fazer um teste. Vai lá, entra no site, faz a conta e vê quanto que ele vai fazer de projeção aqui para você durante 30 dias. Talvez consiga fazer uma renda extra até interessante usando o Kudo Miner. Lembrando, tá? Eu estou com um programa de edição aqui ligado, gravando vídeo, webcam, um monte de coisa. Tudo isso impacta, porque aí diminui aqui minha taxa de hashrate. Então, se eu conseguisse aumentar essa taxa aqui, tipo, eu acho que se eu tirar todos os processos, essa taxa aumenta, acho que dá até para dobrar essa taxa aqui e fazer pelo menos aí um dólar em 30 dias, que ainda assim é muito pouco. Vai lá, dá uma olhada, instala, vê quanto que você pode estar ganhando aí em 30 dias. E se você quiser conhecer três jogos NFT, que são jogos de verdade, que eu acho bem interessante, é só você acessar agora esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. E aí 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 Obrigado.